Foi pregado em um madeiro E a morte ele venceu Ele é o rei eterno É Jesus, filho de Deus Adorou Nem a morte o inferno Nunca não puderam suportar Sobre tudo triunfar E virá para julgar Para julgar E virá para julgar E virá para julgar Ele é a morte venceu Ele é o rei eterno 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 Amami. 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 Antoni. E- режим baj. ía. Música 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 Música